Essa é a Casa Fina Decorações, tapete para todos os ambientes da casa, do jeito que você imaginar. Então atenção, decoradores, dona de casa, corre para essa loja aqui, porque realmente você vai encontrar o tapete que você está procurando, viu? Muito bom gosto, olha, tem fabricação própria, muitos tapetes aqui são de fabricação própria e também tem tapete importado. Egípcio, belga, tem tudo que é tipo de tapete, chinês, inclusive tem uns aqui, um desenho chinês, Aguinaldo, que eu achei maravilhoso, viu? Realmente, olha, um colorido, cada desenho, olha esse coloridão aqui, gente. São egípcios. São egípcios esses? Esses são belgas. Belgas agora. Alta qualidade, alta densidade. Olha só, é tapete que não acaba mais, viu? Decorador vem nessa loja, fica doido, deixa de fabricação própria. Chineses. Olha aí, chineses, desenho em alto relevo aí, tá lindo demais, super trabalho, esse coloridão, enfim, tem tapete que não acaba mais aqui para você. Aqui também, olha, coleção nova, quer ver a coleção nova? Rapidinho, ó, esses daqui, tá? Opa, se empurrar aí, ó, desenhos diferentes, um toque especialíssimo também. Tapete pesadão, não é aquele que fica sambando no chão, não, ó, super pesado, qualidade, é isso que ele vende para você, qualidade. Esses são da onde? Egípcio. Egípcio. Alto e baixo relevo. Olha esse colorido. Emborrachado. Ele é pesado, né? Muito pesado, bastante denso, super moderno. Capricha no preço aqui, vamos lá. 140 metros quadrados. 140 metros quadrados, tá competitivo esse preço? Super competitivo. Então, deixa mais competitivo ainda. 130. 120? 120, ok. 110, um metro quadrado, não dá? Não dá. Ele tá balançando a cabeça, pelo amor de Deus, não dá. Caminha um pouco mais na loja, a gente tá pedindo tudo que é canto aqui para você, viu? Tem a gípsia, o chinês, como eu falei, tem o de fabricação própria, que é o sisal, né, que tá bacana também. Sisal, a raiolo e o galant, que é um alto e baixo relevo. Toda a linha raiz que você tem aqui, quanto mede essa loja? Essa loja tem mil metros quadrados, nós temos aqui mais de 200 mil metros quadrados de tapete, mais de 500 tipos de desenhos e cores. E ele é bom de negócio, facilita muito o pagamento para você. Presentear agora no fim do ano também, muito legal. Tá na rua Nossa Senhora Mãe dos Homens, aqui em Guarulhos, número 318. O telefone é 6440 8947 6475 33331. Corre que você vai adorar, o telefone tá aí no vídeo. Vem pra casa aqui.